Música A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizou a solenidade de instalação da locomotiva na Praça do Matadouro. O repórter Angelito Neto acompanhou. Ao virar a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Vanessa Nogueira, mais um dia importante para a história de Bragança Paulista. Um dia que vai ficar para a história de Bragança Paulista, o resgate da locomotiva número 4, que estava na cidade de Mariporã. Houve aí um acordo judicial entre a Prefeitura Municipal, a professora Mauri foi, já há algum tempo a gente estava atrás do resgate da história para trazer a locomotiva e também fazer o Museu da Ferrovia com o tempo, isso será feito também, mas é um passinho de cada vez, gradativamente, e hoje nós estamos aqui para inaugurar e trazer de volta o que era de Bragança Paulista e não estava mais aqui. Vanessa, você explica para a gente como é que foi a história da recuperação dessa locomotiva? Bom, Bragança tem algumas locomotivas na cidade. A número 1, ela é particular, ela está dentro de uma fazenda. A número 2, ainda não conseguimos localizar, mas pelos todos os estudos que estamos fazendo, provavelmente tenha virado sucata. A número 3 estava na Praça Nova de Julho, ela veio aqui para o Lago do Taboão. E agora a número 4 estava no Instituto Mariporã, já fazia alguns anos, e ela está toda restaurada, ela está funcionando, enfim, vai dar para até, se pudesse andar, daria até para ela estar andando nesse momento. E o Instituto, ele, houve um processo judicial e estava entrando para leilão essa locomotiva também. Aí a Prefeitura, através do seu jurídico, foi atrás da pessoa que estava com esse processo e comprou do proprietário antes que ele mandasse para leilão, porque ele queria que fizesse, que fosse para sucata também. Então, aí, o Prefeito Amauri, com toda a sua expertise, enfim, aí nós conversamos bastante, mostramos o quanto era importante resgatar a história da cidade, até porque isso está dentro do plano de governo, de trazer cada vez mais a história da cidade e também a construção do Museu da Ferrovia. Quais outros planos para esta locomotiva aqui? Bom, a princípio, ela vai ficar aqui na Praça do Matador, ela também será coberta como a do Lago do Taboão. E essa praça como um todo também vai passar por revitalização em obras, então ela vai inserir aqui o meio e a gente vai trazer toda a história de Bragança através da história da ferrovia e os grandes eventos. Agora nós temos aí o Festival de Inverno que vem aqui para a Praça do Matador também, então a intenção é cada vez mais a gente espalhar a cultura, espalhar os eventos e atrair cada vez mais turistas para a cidade. Vou ver aqui o Lourenço de Lima, recordando hoje o momento especial da sua vida, a entrega dessa locomotiva, que um dia o senhor já foi maquinista? Foi maquinista, foi um prazer para mim estar aqui e agradecendo toda a autoridade, inclusive o prefeito e outros demais. E para mim foi um prazer estar aqui hoje, com essa beleza de máquina que eu trabalhei bastante nela. Lourenço, conta para a gente um pouquinho da sua história como maquinista, como é que era? Eu trabalhei, eu entrei no estado em 1962, no começo, judei formou o Lago do Taboão também, que está lá hoje, trabalhei nessa aqui, que é a Nomo 4, a DL3, mas é a mesma máquina, e trabalhei bastante. E depois, nos anos 70, eu fui comissionado, como trabalhei até com o senhor prefeito, que ele era professor, hoje é prefeito, é professor também, né? E hoje eu estou, eu estou, é um prazer de estar aqui junto todos com vocês, e dizendo que eu trabalhei na ferrovia 30 anos e 14 dias. Há quantos anos hoje? 8, 1. 81. 81. Matou a saudade? Matou a saudade, é um prazer estar aqui junto com todos nós aqui, eu sou, eu vim do sítio, mas sou braganchino. Adoro bragança, gosto muito de bragança. Bom, hoje então, reviveu bons momentos, né? Bons momentos e é lembrando do passado, e tenho muita saudade disso aqui. Trabalhei bastante, queimou muita roupa, né? Mas, estou aqui, graças a Deus. Ouviram aqui o vereador Nathanael Ananias, um dia importante, a recuperação, o resgate da história de Bragança Paulista. Olha, Angelita, é algo muito importante para a nossa cidade, para a nossa história, né? Hoje nós estamos trazendo aqui mais uma parte do trem que fazia a linha aqui de Bragança Paulista e um ponto muito importante aqui na Praça do Matadouro, que já é um ponto turístico do nosso município e com certeza traz mais este atrativo para a população estar contemplando, relembrando aquilo que foi a nossa cidade, que trouxe muito desenvolvimento. Quero parabenizar o nosso prefeito, a Maurício André, por esta grande conquista, nosso deputado estadual, Edmir Chedid, que sempre tem estado em busca de melhorias para a nossa cidade e também trazendo o turismo aqui para Bragança Paulista. Ouvir aqui a presidente do Legislativo, a vereadora Gi, também representando o deputado estadual Edmir Chedid, por um dia importante para a história de Bragança Paulista. Com certeza, é com muita satisfação que estou presente aqui, representando o deputado estadual Edmir Chedid, inclusive porque essa bandeira há muito tempo foi levantada pelo nosso grupo, quando no meu primeiro mandato, em 2000, iniciamos as tratativas, estivemos em Jacareí, através do deputado Edmir Chedid, resgatando algumas linhas ferras, trazendo para Bragança. E hoje, com muito louvor, esse mérito é do prefeito professor Maurício André, que conseguiu trazer de volta essa locomotiva para Bragança Paulista, através do trabalho da Secretaria de Cultura, através da Vanessa, enfim, toda a sua equipe de trabalho. Parabéns ao prefeito professor Maurício André por essa conquista e parabéns à Bragança Paulista. É um resgate da história, a preservação do patrimônio histórico e a valorização da história de Bragança Paulista, valorização da memória. Nós estamos aqui hoje nessa praça maravilhosa, com mais conhecida Praça do Matadouro, onde nós tivemos a oportunidade de comprar uma locomotiva e fiz questão de trazer para esse local. Como aquela outra, que era lá da 9 de julho, nós colocamos lá no lago. E eu fiz questão de trazê-la essa para cá. Como essa praça vai ser revitalizada, então nós trouxemos para cá poder atrair o turismo, a cultura de Bragança Paulista. Como todos sabem, essa locomotiva é a número 4, a número 1 se encontra lá na Fazenda Boa Esperança, a número 2 foi sucateada, a número 3 está no lado do Tabon, e a número 4 está aqui conosco hoje, onde nós estamos entregando aqui a comunidade desse setor. E eu tive a oportunidade, quando jovem, quando eu tinha meus 10, 11 anos de idade, eu andei no trem, na locomotiva de Bragança Paulista, com meu pai, meu pai fazia suas compras em São Paulo, e nós íamos de locomotiva até Campo Limpo, Campo Limpo nós desciamos, fazia balda de ação, e pegava outra locomotiva, outro trem, para poder chegar em São Paulo, na Estação da Luz. Então, nossa gratidão e poder, nós hoje estarmos aqui, entregando essa locomotiva que as pessoas que residem no bairro aqui do Matadouro, com o mais conhecido.